Então, bem-vindo todos. Eu vou fazer algumas explicaçõezinhas básicas da constelação, porque tem quem conheça muito e tem quem não conheça. Ou pelo menos não conscientemente, todos conhecemos o campo. Então, a gente trabalha desde a pandemia. A pandemia está trazendo literalmente uma expansão de consciência e de possibilidades muito além daquilo que a gente pode imaginar. Claro que a gente preferiria que isso acontecesse de uma forma mais voluntária, mas talvez ela demorasse muito para acontecer. Então, o universo proviu essa maneira de a gente aprender a existir virtualmente nas vidas uns dos outros. Mas a constelação, isso é que é muito interessante. Até tudo isso começar em março, eram pouquíssimos os consteladores que trabalhavam online. A gente gosta de gente, quem constela gosta de gente. É maravilhoso estar naquela sala cheia, cheia de pessoas ao redor da sala, mesmo quando é uma constelação individual. Dentro de tudo que eu conheço, a maior parte dos consteladores trabalhava ao vivo com seus bonequinhos e tal. Desde que começou a pandemia, todo mundo teve que se adaptar. E fizemos descobertas incríveis de que o campo está em todo lugar. Então, a gente trabalha com uma constelação online, a gente vai trabalhar aqui com vocês da mesma forma como se a gente estivesse ao vivo. Tem uns pequenos detalhezinhos aqui e ali, como é que eu vou passar uma almofada de um para o outro, mas ontem a gente teve essa experiência, funcionou perfeitamente. Uma pessoa, porque o que importa é a intenção. Então, a gente consegue trabalhar, a Angélica está em Nova York, a gente está aqui, não sei se tem alguém que esteja no Líbano, propriamente dito, porque lá são duas horas da manhã, mas tem pessoas que estão conectadas ao redor, dentro de uma mesma energia, de uma mesma intenção. E não importa a geografia, a gente está no mesmo campo. Muitas vezes a gente trabalha, por exemplo, se eu constela uma pessoa que também é consteladora, eu posso estar aqui trabalhando com o meu campo físico, que é uma estrutura de madeira redonda com os bonecos em cima, e a pessoa vai estar na casa dela com o seu campo físico, e as coisas vão acontecer da mesma maneira, aqui e lá. Porque o campo é algo de uma natureza que a gente pouco conhece, já existe a explicação científica, mas ainda é algo muito pouco conhecido. A gente sabe que é quântico, a gente sabe que está em todo lugar, a gente sabe que nos afeta e que depois de uma constelação, a palavra que a gente usa é reverbera na vida de todos os que pertencem àquela determinada situação, mesmo que eles não estivessem presentes, que eles não tivessem consciência do que a gente estava fazendo ali. Agora, o como isso se processa, a gente ainda está engatinhando para saber. A boa notícia é que, como dizia o Bert Hellinger, que é o grande nome que consolidou uma metodologia, ele não começou sozinho, ele não começou do zero, mas ele teve o grande mérito de consolidar não apenas conhecimentos que estavam pipocando o mundo afora aqui e ali, mas de trazer isso para uma tangibilidade, para uma metodologia que a gente consegue aprender e reproduzir, enquanto metodologia, embora um caso nunca seja igual ao outro. E o Bert Hellinger, ele trabalhava com a lógica do fenômeno, olhar para aquilo que se apresenta e lidar com a vida como ela é, do jeito que apareceu, e ele dizia, inclusive foi esse o encontro muito interessante entre o Bert Hellinger e o Rupert Sheldrake, que é o cientista que explicou o funcionamento do campo, ele já trabalhava com isso, com outros objetivos, tentando entender o comportamento dos animais e plantas, naquilo que a matéria não era suficiente para explicar, e um dia ele foi assistir um workshop do Bert Hellinger, e assistiu todo o fenômeno acontecendo, a metodologia sendo aplicada, e ao final ele perguntou para o Bert Hellinger, você sabe por que isso acontece? E o Bert virou para ele e falou, eu não sei por que acontece, eu só sei que acontece, e para mim está bom. E aí o Rupert falou, então deixa eu te explicar. E aí explicou o que ele chama de campos morfogenéticos, campos morfogenéticos, enfim, isso não importa muito aqui. Mas o que é importante é todos os que estão presentes entenderem que a gente não está falando de religião, embora a gente vá trabalhar com aspectos de uma espiritualidade genérica, digamos assim, sem desqualificá-la em nada, de uma inteligência espiritual, vamos dizer, a gente pode dar muitos nomes, uma força superior, seja lá o que for, a gente não está falando de religião, de mediunidade, não é nada disso. O campo é um fenômeno físico, quem entra no campo tem percepções que são sensoriais, então as pessoas que vão se conectar com determinados elementos que vão estar no campo vão ter uma, receber uma percepção, não se sabe de onde, não importa, o que importa é que essa percepção é real naquela circunstância e ela vai ser relativa aos elementos que estão no campo. Então é muito frequente a gente ter, digamos, por hipótese, não é o que a gente vai ver aqui, mas o representante da Fabi, o representante da mãe da Fabi, o representante do pai da Fabi, não importa se eles estão encarnados ou desencarnados, vivos ou mortos, o que importa é esse pai e essa mãe que existem hoje na vida da Fabi e que operam o efeito na circunstância que a Fabi está olhando, que a gente está olhando no campo. E aí com essa circunstância, os elementos vão se comportar, vão ter percepções de uma natureza e que eventualmente, quando a gente tira um desses elementos do campo ou coloca um novo elemento no campo, a percepção muda. E essas são as referências que a gente vai precisar para poder trabalhar com o que está se apresentando ali, de acordo com as ordens do amor que o Bert Hellinger trabalhou. Fabi, você quer acrescentar alguma coisa? Ou a Lu? Se vocês, quando a gente tiver concluído essa parte, eu vou passar para explicar um pouquinho do Líbano. Só queria dar as boas-vindas, dizer que sejam todos muito bem-vindos com tudo que é humano e que possa complementar esse trabalho de hoje. Agradecer a participação, a confiança e desejar que tenhamos todos uma ótima noite, de muito aprendizado, de muitas percepções e que esse tempo que a gente está se dedicando aqui possa ser contribuição para o povo que está lá no Oriente Médio e todos os seus descendentes que estão por aqui também. Obrigada, Gabi, por esse espaço. Eu te agradeço. Pode ir, Lulu? Quer falar, Lulu? Oi, só dizer boa noite, agradecer muito a presença. Eu queria abraçar todos os que eu conheço, queridos, e os que eu não conheço e quero conhecer daqui um pouco presencialmente na nossa casa. Agradeço muito a confiança e o amor pelo nosso trabalho, essa paixão em comum e respeito pela constelação. Vamos começar o trabalho. Muito obrigada. Se alguém não souber ainda, a Lu é minha sócia na Via Concórdia e a Fabi é uma querida amiga que eu conheci no curso da Hellinger, como tem a Nádia aqui, a Sinira, a Vera, tem várias carinhas queridas desse curso maravilhoso que nós fizemos e que nos uniu. E quando eu conheci a Fabi foi interessante porque ela... Não sei por que a gente começou a falar de Líbano e eu estava na minha vida, na minha constelação pessoal, passando por uma grande transformação graças a uma constelação que me mostrou uma determinada circunstância, um determinado emaranhamento da minha família que se originou na imigração do meu bisavô do Líbano para o Brasil. E eu fui ao Líbano durante o nosso curso, por isso perdi um módulo. E aí nessas conversas vai e vem, a Fabi começou a... A gente se aproximou até por causa disso, porque ela é apaixonada pelo Líbano, mas não é libanesa de sangue, pelo menos sabidamente, né? Porque se a gente olhar lá para a ancestralidade, vai aqui, né? Vai que sabia. Mas nessa vida, ela por iniciativa própria se aproximou da cultura libanesa e eu, quando fui ao Líbano, graças a Lala, a arte está aqui conosco, a Laís Boaia, que é uma amiga de muitos anos atrás, que é minha madrinha, inclusive, e madrinha escolhida de casamento, e a Felícia, minha querida prima, que eu vi que entrou, que eu não estou vendo aqui na tela, mas entrou. Então foi uma conjunção astral tal que eu fiz a determinada constelação que me mostrou a importância de eu ir ao Líbano. Duas semanas depois, eu encontrei a Felícia, minha querida prima, que mora em Belém do Pará, onde chegou a imigração libanesa da nossa família. Por acaso, a gente se encontrou em São Paulo, num bendito dia. Eu tive uma conversa com ela super profunda, conheci muitos aspectos que eu não sabia da nossa família. Uma semana depois, almocei com a Lala, falei, estou doida para ir ao Líbano. Ela falou, estou planejando uma viagem para esse ano com o meu filho. Não sei se o Bruno está aqui. E aí fui na aba da Lala, para o Líbano, no ano passado. E hoje eu estou toda de Líbano, Lala. Anel, brinco, colar, toda a energia libanesa. A gente comprou junta. E realmente, assim, fez muita diferença na minha vida. E eu pedi a nacionalidade libanesa e obtive. Isso era necessário para eu poder ter a ajuda do consulado do Líbano no rastreamento da minha família lá. E acabou que isso me aproximou de muitas coisas que hoje... Eu sou muito grata. Sou muito grata a tudo que essa galera viveu, que vive até hoje. E é isso que nos traz aqui. Além disso, obviamente, tem eventos recentes. Então, eu queria explicar um pouquinho desse contexto, porque da mesma forma que na Constelação tem gente aqui que sabe bastante, gente que não sabe nada também em relação ao Líbano. Imagino que tenhamos esse pupurri, né? Então, e eu aprendi muita coisa exatamente por causa dessa viagem nossa. Eu nunca entendi por que que, por exemplo, só um exemplo, né? Até hoje as mulheres libanesas não transmitem nacionalidade, só os homens. se uma criança nasce de uma mãe e não tem um pai para reconhecê-lo, se reconhecer como o pai da criança, a criança é apátrida, né? Chega nesse ponto da coisa, hoje. E só lá no Líbano, conversando com várias pessoas, porque demorou para eu conseguir entender a lógica que aquilo faz para eles, no dia de hoje. Já se fala há muito tempo de mudar essa legislação, mas até hoje isso continua. Quando eu consegui entender esse mosaico, eu entendi a fundamental, a essencial relevância do sistema sectário para a história desse povo. O que que é o sistema sectário? É um sistema político baseado em divisões religiosas. Então, por lei, o congresso libanês, lembrando, o Líbano é um pedacinho de terra super estratégico, por causa da sua posição geográfica, mas cercado por inimigos históricos, e consequentemente viveu muitas invasões e muitas guerras por conta disso, mas a terra em si não é grande, não é privilegiada em termos de riquezas naturais, e ainda assim se sustenta como um país autônomo, com uma cultura própria, claro que tem muitas semelhanças com seus vizinhos, mas tem muitas especificidades, e dentro desse país, hoje, existem mais de 18 religiões ativas com suas tradições, existe uma liberdade religiosa, só que a lei divide o congresso entre 50% muçulmanos e 50% cristãos, com um monte de subdivisões dentro disso, mas o que a lei diz é 50-50, né? Aí, ainda assim, a lei estabelece que o presidente do executivo necessariamente é um cristão, desse grupo cristão que envolve muitas sub-religiões, o presidente, o primeiro-ministro necessariamente é um muçulmano sunita, e o presidente do parlamento necessariamente é um muçulmano xiita, no qual se intui Hezbollah. Então, essa divisão, né, aqui para os consteladores presentes, podem imaginar o que que isso opera em termos de efeitos sistêmicos. É uma divisão artificial e aquela história da mulher não poder transmitir a nacionalidade aos seus filhos é exatamente porque os muçulmanos são polígamos e como polígamos tem muito mais filhos. Então, liberar, digamos assim, as mulheres como fator de libanesidade, se é que essa palavra existe, desequilibraria a equação política. Então, são realidades que para a gente no Brasil estão muito distantes. Só que o que nos traz aqui com absoluto respeito a essa cultura, a gente sabe perfeitamente que nada é por acaso, que nada chegou aos dias de hoje como é por más intenções, é uma sucessão de adaptações numa busca de equilíbrio e tem opiniões para todos os lados e não importa exatamente quem está certo, o que importa é que essa foi a melhor maneira que esse sistema encontrou de chegar a um patamar de equilíbrio considerado razoável em comparação com as outras possibilidades que foram tentadas antes. Mas, nessa realidade hoje, o governo de um país que já foi considerada a Paris do Oriente Médio não consegue manter energia elétrica para a população. Quando a gente estava em Beirute, a gente não percebia, porque todos os lugares que a gente frequentou têm gerador. A gente só percebia às nove horas da manhã como se desse um apagão rapidinho que, depois a gente foi descobrir, era a transição entre a luz elétrica que chega pela tomada e o gerador. E isso acontece no país inteiro e tem lugares do resto do país que têm energia elétrica muito poucas horas por dia. E por que esse país que já passou por tantas guerras, que já se reconstruiu tantas vezes, com tanto trabalho duro, são sempre pessoas, faz parte da cultura o trabalho. Existe um respeito ao trabalho muito grande, seja o trabalho doméstico, o trabalho normalmente das mulheres, que sempre são muito zelosas, sempre são muito habilidosas, sempre são muito voltadas para isso, quanto o trabalho dos homens, trabalhador, assim como o meu bisavô, que chegou aqui quase sem nada, porque aí tem uma outra história bonita que eu conto se der tempo no final, e que construiu toda uma vida com muita prosperidade econômica, mas essa prosperidade a gente também sabe pela constelação que quando a base dela não é, não está no lugar certo, ela também com as gerações vai se esvaindo, porque a natureza tende a buscar o equilíbrio, não apenas o precário, mas o equilíbrio das ordens do amor, mas enfim, então com esse povo todo, com todas essas, esses pedaços de história de prosperidade, hoje está nessa situação em que o governo não consegue ser visto como legítimo pela população, a gente conhece alguma coisa parecida por aqui? Não, né? e a gente tem uma, um movimento que começou um pouco mais de um ano, exatamente por conta dessa situação econômica que vem se deteriorando ano após ano, e agora com essa explosão que aconteceu recentemente em Beirute, ainda estão sendo feitos vários investigações para entender a causa dessa explosão, mas ao que tudo indica e ao que todos os jornais falam, obviamente sempre tem aqueles tabloides que saem com interpretações e teorias, enfim, outras, mas o grosso no mundo inteiro, inclusive no próprio Líbano, indica que pela primeira vez é uma tragédia, né? Tragédia sempre teve muitas, né? E todas com reconstrução, mas essa talvez seja a primeira tragédia que esse povo vive que não tem causa nem na política externa nem na divisão religiosa. Então, esse é um momento de muita dor, de muita perda, mas um momento em que o povo está se vendo como um, em torno de algo que é, que requer a união, que clama por união. E aí, o que vai acontecer, o futuro a Deus pertence, mas o que a gente aqui vai colocar no campo se uniram na dor, está dizendo a Fabiana exatamente. A dor une, né? A gente aprende normalmente ou pelo amor ou pela dor. A dor é muito didática. Então, muitas vezes, o espírito maior, como diz o Bertel, o grande espírito, prover essas oportunidades sistêmicas para que em algum momento se encontre o bom lugar. Eu não tenho obviamente nenhum de nós que planejou o dia de hoje, vocês que estão aqui, imagino. Ninguém sabe o que é certo ou errado para o povo libanês, embora eu seja uma das 10 milhões, arredondadamente, de libaneses no Brasil. O Líbano tem 4 milhões de pessoas de libaneses no seu território e só no Brasil cerca de 10 milhões. É a maior diáspora libanesa, é a maior população libanesa, inclusive em relação ao próprio país, mas não se trata da gente saber o que está certo ou errado para o Líbano, o que está certo ou errado para esse povo, mas da gente se beneficiar do que o campo pode mostrar para entender além do intelectual qual é o movimento da alma desse povo e através das possibilidades da constelação prestar um pequeno serviço para harmonizar essas partes que buscam se encontrar e que provavelmente esbarram em muitas boas consciências para quem é constelador essa expressão é fluida, mas para quem não é a constelação trabalha com Bert Hellinger forjou a expressão boa e má consciência de uma forma muito diferente do que a gente pode imaginar se não estuda constelação. A gente imagina que boa consciência é eu faço tudo que é certo, tudo que é bonitinho, então estou com a passagem garantida para o céu e está tudo certo. Só que na constelação não é assim que funciona. A boa consciência na constelação é quando eu ajo de uma determinada forma que garante que eu pertenço ao meu grupo. Pertencer é uma necessidade absolutamente basilar na existência e na auto visão de um ser. Não pertencer não é uma opção, principalmente para a criança. Então, a criança vai viver e morrer para pertencer à sua família. Ela vai aprender o que é ser daquela família a despeito do que falem para ela, ela vai aprender pelo comportamento, por aquilo que ela identifica como sendo um lugar viável para ela estar naquele grupo e ser vista por aquele grupo. Então, numa família, isso não estou fazendo uma referência ao Líbano, vamos usar, por exemplo, Japão, uma família de kamikazes, se o meu pai era kamikaze, eu entrar dentro de um avião que eu sei que vai tirar a minha própria vida e a de um bando de outras pessoas, me traz a boa consciência. Não precisa nem contar, como a gente sabe que existem algumas culturas, não precisa nem contar a história das, sei lá, quantas virgens que o cara vai encontrar quando morrer, se morrer de uma forma heróica, se for homem bomba e etc. Não se trata de julgar isso ou não, a questão é o contexto encaminha essa pessoa para uma lógica de isso é ok, isso é o que eu preciso fazer para ser reconhecido como desse grupo e é claro que isso não é consciente, embora a boa consciência é essa sensação de que não, tudo bem, eu estou fazendo o que esperam de mim, porque o que mantém um grupo unido geração após geração, o que mantém montéquios e capuletos, né, trazendo de como eu Julieta, é, identificados como tal, né, o montéquio trisavô, o montéquio bisavô, o montéquio tarará, o capuleto parará, 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 é a tradição, a tradição se mantém graças à boa consciência, geração após geração, fazer diferente, inovar, a inovação é a antítese da tradição, a inovação faz a tradição tremer, a inovação bota em risco a identidade do grupo, é por isso que quando um descendente quer dar um passo adiante, quer interromper um ciclo de sofrimento numa família, e é isso que a gente trabalha na constelação o tempo todo, interromper um ciclo, ainda que seja de sofrimento, traz inconscientemente o medo de deixar de pertencer, porque como assim se toda toda a minha linhagem sempre teve, todas as mulheres da minha família tiveram câncer de mama, como é que eu não vou ter câncer de mama? Ter câncer de mama me faz filha da minha mãe, não, não é meu caso, tá? Graças a Deus, mas tem muitas famílias que têm essa situação, como tem outras, e essas situações que a gente repete sem se dar conta de que a gente está buscando elas para a nossa vida, porque isso faz parte de um enredo no qual a gente já nasceu inserido, e aí é que nem o peixinho que não pode imaginar a vida fora d'água, é, do momento em que eu entendo que isso não precisa ser assim, mas foi assim porque tantas mães e pais e gerações fizeram dessa forma, e eu decido o que pode ser diferente, que eu quero fazer diferente, não apenas por mim, mas para fazer avançar toda a minha, todo o meu grupo, toda a minha linhagem, isso ao mesmo tempo traz a má consciência, precisa ter coragem para fazer diferente, e muitas vezes isso é o que enterra grandes processos de pacificação, e precisa ter a coragem de enfrentar o novo, que é desconhecido, né, então tem que ter muito, muito, muita força para honrar o seu grupo fazendo diferente do que foi feito geração antes de geração, a gente vê na história da humanidade que grandes guerras acontecem do ladinho ali do Líbano, Israel e Palestina, né, e outros tantos, né, as pessoas nascem numa família e nem sabem por que que odeiam aqueles outros ali do lado, isso é boa consciência, então, a nossa intenção aqui, e eu preciso falar só mais uma coisinha conceitual, vocês me desculpem, mas eu falo demais, eu gosto de falar, mas eu acho importante, principalmente para quem está chegando e nunca viu uma constelação, tem uma outra frase do Bert Hellinger que é muito importante a gente ter em mente para esse cenário, o conflito foi, arcar com a exclusão, exatamente isso, o conflito foi a melhor maneira que o sistema encontrou para sobreviver a uma situação difícil, é exatamente o mesmo fenômeno da doença, a doença no corpo humano, ela é uma manifestação do corpo dizendo assim, ó, tem alguma coisa fora do lugar, por favor, olha para mim, porque se você não olhar a tempo, a doença vai tomar um espaço tal que a vida vai cessar, da mesma forma é o conflito nas relações, enquanto há doença, há vida, enquanto há conflito, há relação, então, a história do povo do Líbano é uma história profundamente marcada por conflitos, que, obviamente, afetam a saúde econômica, financeira, moral, espiritual do povo, é um povo que se identifica através desses conflitos, mas isso não é bom nem ruim, da mesma forma que o Brasil ou a Suécia ou qualquer outra nação que a gente conheça, esse povo também está buscando ser feliz e evitar o sofrimento. E a gente vai olhar e porque eu já falei demais, quando a gente começar o nosso trabalho daqui a muito pouco, a gente vai trabalhar com elementos no início ocultos para vocês, só Fabiane e eu que sabemos qual é qual e aí a gente vai ver o que acontece e dependendo do que acontecer a gente vai buscar os próximos passos, que nem eu, nem a Fabiane, nem a Luciana sabemos quais serão, porque a gente não manda na alma do Líbano, a gente apenas acompanha um movimento de um espírito maior que naquele povo se manifesta de uma determinada maneira e que, como todos, está buscando melhorar. Tá bom? Tá. Por enquanto vocês podem ficar com o vídeo se quiserem, a Fabi vai conduzir um início. Certo. Gabi, nossa conversa inicial foi porque você iria no Líbano justamente no dia do meu aniversário. Verdade. Bom, pessoal, queria pedir para vocês colocarem os dois pés no chão, colocar as palmas das mãos nas coxas, coluna ereta, pedir para vocês soltarem o ar pela boca, soltem todo o ar até esvaziar os pulmões. quando a gente acha que acabou, ainda tem mais um pouquinho de ar que pode ser liberado. Inspira profundamente pelo nariz, solta novamente pela boca e expira profundamente mais uma voz. Quem sentir pode fechar os olhos. À medida que a gente solta o ar, a gente confia na vida, a gente confia no campo, a gente entrega o trabalho e se coloca à disposição a serviço de algo maior. À medida que a gente inspira, a gente toma a força de todos os nossos ancestrais, liboneses, italianos, espanhóis, portugueses, indígenas, proatas, japoneses, todos. Inspiramos a força da humanidade. Soltamos o ar entregando o controle, o desejo, a vontade, a intenção de chegar em algum lugar. Inspiramos a crença em algo maior. a crença de que tudo está a serviço. Tudo está a serviço da vida. Todos os nossos conflitos, todas as nossas dores, todas as nossas guerras, tudo que é humano está a serviço de algo muito melhor. que possamos todos sentir os nossos pais. se for possível, faça uma reverência para eles. Abaixa um pouquinho o queixo, de maneira como se o seu queixo quisesse encostar no peito. e agradeça a vida que veio através deles e de tantos outros. Tantas outras histórias que compõem o nosso ser. Tantas dores e alegrias que nos trouxeram para quem somos hoje. Inspira profundamente pelo nariz, tomando a força desses ancestrais. soltem o ar. Vão tornando consciência do corpo, do espaço físico. Quando sentir que o momento podem abrir os ombros. isso. Muito obrigada. Chegamos. Estamos à disposição, Gabi. Eu vou pedir inicialmente quatro representantes. Então, eu queria que todo mundo apague apague suas telas. Só fique quem quer ser representante e aí desses que ficaram, que estão com o vídeo ligado, a gente vai escolher. Tá ótimo. Obrigada. Então, número um é Nádia, número dois é Fabiana. Fabiana Deleuze. Número três é a Flávia. E número quatro é a Cristina. tá? Então, encontrem o seu lugar no sentido simbólico. Simbólico. número três, isso, mais pra trás. Tá bom. Como se sente a número um? Oi? Se ajustando. Se ajustando. Tá bom. Tá bom. Como é que a número quatro tá se sentindo? Representante. Eu tô esperando alguma coisa que eu não sei o quê. Esperando alguma coisa que não sabe o quê. eu tô aqui no canto porque no canto de trás não vai poder vir, né? vem da frente. Eu tô olhando pra ver o que que vem. Ninguém me fala nada? Número três, como é que tá? o peso e vontade zero de enxergar. Como é que é esse peso? Fala um pouquinho. O cansaço, é mais um cansaço do que algo negativo. O que que tem nas suas costas? Não sei se é uma porção de gente ou se é um bloco de concreto. Obrigada. número dois, como se sente? A sensação de que estou perdida e instável, mas eu tenho vontade de me aproximar da número três. Perfeito. E a número um? muito fixa com os pés. Fixa com os pés? É isso? Isso. Do meu ventre pra cima é que eu sinto algum movimento, mas é muito peso nas costas, é peso no pescoço, não consigo olhar pra frente, e uma sensação de ânsia de alguma coisa, de um enjoo, alguma coisa desse tipo. E trancada, mas pedindo por, parece que o corpo perde por um movimento, mas não consigo. o corpo, eu vou recapitular aqui, tá? Número um, disse que se sente com os pés fixos, com, só sente movimento da cintura pra cima, então isso fala de uma, de uma imobilidade quase que asfixiante, é isso? Faz sentido? É, muito peso nas costas e um enjoo. Isso. Não consigo levantar a cabeça, não consegue levantar a cabeça. A número 3, tá, tá bastante curvada, disse que tem muito peso nas costas, um cansaço muito grande, e esse peso pode ser uma, um bloco, um bloco de concreto ou muita gente. Uma porção de gente. Uma porção de gente. mas o meu movimento das mãos pede pra botar a mão no ventre. Uhum. É como se estivesse acolhendo o ventre. Uhum. Muito interessante. E a número 2, se sente instável e com vontade de se aproximar do número 3, certo? A minha sensação já mudou. Eu tô me sentindo forte, com os fechados, como se eu quisesse lutar com alguém. Uhum. Como se eu estivesse pronta pra briga. Pronta pra briga. Exatamente. Mas você continua sentindo vontade de se aproximar da número 3? Não mais. E a instabilidade acabou. Tá. Tá isso. Me deu uma sensação de embalo no corpo. De quê? Embalo. Embalo. Fazer um embalo. E meu ombro não ficou pesado. Eu consigo levantar a cabeça, mas não consigo abrir os olhos. Tá. Isso foi a partir da fala da número 2? Isso. Tá. Quando ela disse que tava pronta pra briga? Isso. Então, você se levanta, fica ereta, mas não consegue abrir os olhos. E tem embalo. Ganha movimento. É o embalo. Uhum. O meu corpo faz o embalo lateral. Tá. Embalo significa um movimento involuntário, certo? Isso. Tá. A número 3 que tá ali na parede, como é que tá? A partir da falda número 2, eu tenho vontade de deitar. Tá. É como se eu estivesse deitada. Tá. Você tá na parede pra gente te ver, mas é como se você estivesse deitada. Sim. É isso? Sim. Olhos fechados desde o início. Tá. Esses olhos fechados, a número 1 tá com os olhos fechados, a número 2 tá com os olhos fechados, a número 3 tá com os olhos fechados. Esses olhos fechados, eles são olhos de quem não não quer ver, eles são olhos de quem tá com sono, eles são os olhos de quem tá enfim, olhando pra dentro, eles são olhos de como é isso? Olhando pra dentro. Olhando pra dentro, ou seja, olhando pro seu próprio universo, é isso? Sim. E pra número 1, o olhar, o olho fechado quer dizer também isso? Olhar pro seu próprio universo ou quer dizer outra coisa? Eu, a sensação é de seguir um movimento. sim, mas o olho fechado, o que ele significa pra você? Eu não consigo abrir os olhos, eu tô me percebendo só. Tá. Você gostaria de abrir os olhos e não consegue? Eu tento, mas não consigo. Tá. Número 2, pode falar. lampejos de luz, mas eu não consigo abrir. Tá. Obrigada. A número 2, tá de olho bem aberto o tempo todo, certo? Sim, tô me sentindo muito forte. Eu vou ter que desplonar. Tá bom. Eu vou ter que cair. Tá. Como é que tá no chão a número 3? Ficou mais confortável? Melhor, muito melhor. Tá. E esse cair, ele é um cair de cansaço ou é um cair de morrer? Não. Não. É um cair de rezar? Acho que sim. Acho que sim. Tô melhor, muito melhor. E tô... Acabou a dor. Ai, Tia. E o número 4, como tá? Tô bem. Tô sentindo nenhuma dor. Não tenho a mínima vontade de chegar perto dos outros. É como se não tivessem nada a ver comigo. E eu vou me acomodando. Se bobear, eu vou dormir aqui no canto. É como se aqui eu consigo ver tudo. Tô bem acomodada. Não sei, é uma... não é uma sensação ruim, não tô me sentindo mal, nem com dor, nem com... Eu tô aqui encaixada, acomodada e me sentindo segura, porque eu não tenho ninguém em volta, tô aqui quieta, ninguém me ouve. Ninguém me ouve. Ninguém me ouve. meu pai do céu, é muito igual. Eu vou contar pra todo mundo quem é quem só pra que vocês possam acompanhar a lógica, tá? Porque a intenção da gente fazer o culto não é que todo mundo fique curioso, é só que isso não influencie a própria percepção dos representantes considerando o que foi dito anteriormente. Nesse momento, fala. Pode falar. Esse embalo que eu mencionei, ele parece que ganhou forma de... É como se eu estivesse caminhando. É um passo como... É um passo ritmado constante. Quando alguém falou caiu por morrer, o meu corpo todo sentiu alívio, os braços, e eu senti vontade de andar e sair do lugar. Mas ainda não abre os olhos. Tá. Então, eu vou dizer pra vocês o que vocês representam e depois eu vou pedir pra mais uma pessoa entrar. Mas, por favor, ninguém liga ainda o vídeo. A número um é o grupo dos cristãos. A número dois é o grupo dos muçulmanos sunitas. Você pode ir renomeando, Lu, por favor? Então, a número um são os cristãos. Número dois, muçulmanos sunitas. Número três, muçulmanos xiítas. Por isso, é muito interessante a forma como ela está deitada no chão, que é a forma de rezar na mesquita. E ela não sabia o que ela estava representando. E a número quatro é o governo libanês. Composto por esses três grupos, como grandes grupos. Saber disso muda alguma coisa para vocês? Sim. O que? Força. Força. Eu achei muito interessante no início quando a representante dos muçulmanos sunitas dizia eu quero me aproximar da representante dos muçulmanos xiítas, porque não é por acaso que são grupos, né? Eles compartilham os mesmos 50% do governo. Então faz sentido que eles tenham alianças, né? E o governo está ali quietinho no canto dele, literalmente no canto dele, sem ter muito contato com nenhum desses três. Sem interesse nenhum. Continuei mesmo sabendo sem interesse nenhum de me aproximar. Tá bom. Agora eu vou, como nós somos muitos hoje, em vez de eu perguntar quem quer entrar, eu vou escolher alguém para entrar, se essa pessoa não estiver se sentindo disponível, não tem problema nenhum. Eu vou pedir para Fernanda Baier entrar no campo, ligando o seu vídeo. Estou pensando aqui, se a gente bota a divisão, Fabi. Bota mais uma? Acho que sim. Vamos deixar uma só, depois a gente vê se sobre de ver. Então, a Fernanda por enquanto não vai saber o que representa, mas eu quero ver como é que o campo responde à presença dela, o que ela representa. Tem que falar o que está sentindo? tudo o que você sentiu. Número dois. Uma ligeira tonteira. Pode falar? Oi? Estou com uma ligeira tonteira. Número dois. Tá. Eu estou sentindo uma pressão, como se fossem muitas vozes e uma agressividade, uma raiva. Um ser empurrada e para agir desde um fundo de um sentimento de estupefação e raiva. É isso. Ser empurrada é um sentimento de estupefação e raiva. É. os punhos dos muçulmanos sunitas estão fechados, certo? É o que a gente pode... Meu corpo todo está muito rígido, é como se fosse uma parede. É a sensação que eu tenho. E nada passa aqui. Certo. E quando entrou esse novo elemento no campo, mudou para você? Você falou que estava um pouco instável, mas você continua com os punhos fechados. quando você olha para ela, o que você percebe. Se puder, Fernanda, tira os óculos, por favor, se puder, e mantém os olhos abertos. Ok. O governo, se puder descruzar os braços também, é melhor. É o quê? Se puder descruzar os braços, é melhor. Mas eu estou cruzando o braço porque eu quero ver. Cruzar o braço faz parte do comportamento, tá bom? Eu percebi que sim. Tá. Se puder fechar, abre o olho, tá? Eu queria que todos olhassem para ela. Pode falar. Essa instabilidade do corpo está se movendo e meus punhos se fechando também. A mão quer ficar com o punho fechado, assim, como se estivesse balançando. é uma postura de luta. É. Eu tenho vontade de atacar ela. Você quer atacar ela. Tá. Como é que está para a xiita olhar para esse novo elemento? Representante dos muçulmanos xíitas, por favor, olha para o novo elemento. É. Representante dos xíitas que está ajoelhado, por favor, olha para o novo elemento. Não, é possível. Você não consegue olhar? Eu não quero. Oi? Eu não quero olhar. Tá. E os cristãos, como estão? Desde o início, quando revelou quem a gente representava, a sensação que vinha de constância, é um passo constante. e eu consegui abrir os olhos para olhar para todos. Quando um novo representante entrou, meu corpo é como se sentisse necessidade de uma aproximação, mas meu lado direito se aproximando. Certo. Sem muito direito, mas vem a sensação de constância. Você não está escutando, Tita? Não, essa voz me irrita. A voz irrita. E os cristãos dizem que tem uma sensação de constância e que desde que entrou o novo elemento, ela abriu os olhos. Certo? Eu abri os olhos antes, quando fui revelada que eu era os cristãos. Ah, tá. E quando ela entrou, eu senti uma vontade de aproximação, sem muita intenção, só senti atração. Desse novo elemento. Isso. tá. Os chitas não conseguem olhar para o novo elemento, os sunitas ficaram mais rígidos e tiveram um pequeno desequilíbrio, certo? É, eu só olho para o novo elemento. Eu não tenho olhar para mais ninguém agora, nesse momento. Ah, então tá. Então, agora você só olha para ela. Só. Tá. Bom, é interessante porque pelo menos a gente tem duas que olham para ela. E e o governo? Como é que se sente em relação a esse novo elemento? Quando ela entrou, eu tive que chegar perto para avaliar, para analisar, para ver. Então, depois eu entendi, voltei, mas eu estou, eu tenho que, é como se eu tivesse que vigiar ela. Então, o governo tem que vigiar esse novo elemento. E como é que o novo elemento se sente em relação ao governo? Deixa eu colocar meu... É, pode ficar de alto. Faz contato visual com o governo, por favor. para o elemento, o governo parece ser irrelevante, pequeno, e não... e não... e não... É, não tem muita confiança e é como se fosse... assim, só venho a falar as palavras, né? Não me interessa, é irrelevante, e não... Nem vou, nem vou considerar, assim, pode sair de perto e... Assim, como fazendo assim com a mão, sabe? Não... não faz diferença, literalmente, não faz o que... É como se não fosse o governo que fosse resolver isso que tá tão pesado aqui, assim, que vem... Né? Eu sinto muita coisa atrás de mim, assim, muita gente, muita gente. E não... A resposta não tá no governo pra toda toda... Todo mundo que tá aqui. E... Você tem algum... Oi? Pode falar. Gostou? Gostei de ter ouvido isso, que a resposta não tá no governo. A resposta não está no governo te agradou? É. Eu tenho a sensação de querer observar de perto, como se fosse diminuir de tamanho, me curvar, só que eu sinto o peso nas costas, como se eu tivesse que me apoiar com os braços pra ter o suporte, pra olhar de perto, observar. o elemento que tá aqui sente uma afinidade com os cristãos, com ele, com o elemento cristão. Tem um carinho, né? Uhum. Como se pudesse, se quisesse levantar, é até emocionante, assim, é uma... É um querer que pare de sofrer e... Enfim, estender uma mão ou... tem uma afinidade maior. E como é que você se sente em relação aos outros irmãos? Shiitas e sunitas? Nossa, me veio um arrepio aqui. É... Falso. Não acredito em nada que ele fala. Não é nem ouvir a voz. Pra... Pra... Pra o elemento que tá aqui não são irmãos, né? Não... Você fala a palavra não. Fala não. Tem... Não confio. Não... Não. É... Mas uma sensação de fundo de que é preciso de que... Mas muito no fundo, lá atrás, assim, aqui, aqui na frente, é... Não querer nem chegar muito perto, porque... Eu vou colocar o par, tá, Fabi? Uhum. Pedir pra mais uma pessoa entrar aqui. Deixa eu ver aqui. Oi? A Scarlett poderia entrar? Scarlett tá aí? Eu já vou... Daqui a pouquinho eu já vou dizer quem vocês são. Então, ocupa o seu lugar, Scarlett, sente o campo. Pode falar. Muda alguma coisa quando ela entra pra vocês? o governo mudou de lugar? Mudou pro governo? Não sei. Eu também não me interessa muito, não. Não consigo ver nenhum deles. Pra mim também não. Tá. quando o elemento 1 foi falando da afinidade comigo, o meu corpo saiu do movimento mais assim de constância e é como se eu estivesse ajustando tudo isso dentro de mim, esse reconhecimento. e encontrando força ou um lugar parece, uma sensação assim, um ajuste. E quando o elemento novo entrou eu me senti em sintonia com o elemento 1 observando o elemento 2. E a mesma coisa pra mim é eu me senti muito em sintonia com o elemento cristão e observando o elemento 2. Assim, o que o que ele vai fazer o que eu não entendi direito o que ele tá fazendo aqui ainda energeticamente falando só que ele tem que a gente tem que prestar atenção tem que olhar pra ele não pode ignorar não é como governo que eu posso falar que não é relevante tem que entender E pro elemento 2 como é que tá? Desde que eu entrei eu tô totalmente conectada com o sunitas eu só consigo olhar pras sunitas Tá Sim Você só consegue olhar pros sunitas mas como é que você se sente em relação a eles? Meus olhos se enchem d'água como eu posso dizer uma não sei se a palavra é afinidade conexão alguma coisa me liga a ele sabe? Pertencimento? Pode ser pertencimento pode ser Tá Tá bom E entre elemento 1 e elemento 2 a conexão é só como disse o elemento 1 de observar é isso? Eu também mas começou a ouvir uma dor de cabeça do lado esquerdo uma certa tensão quando ela disse que ela só olhava os sunitas observando observando mas me sinto observando isso explica isso explica algumas coisas eu vou dizer pra vocês o que que vocês são é Gabi Oi Eu quero falar antes de você dizer eu quero dizer minhas sensações aqui é o seguinte eu poderia ficar aqui de costas alienada rezando o resto da noite resto do tempo eu não levantaria daqui nunca mais e a sensação que me vem é que é assim eu me sinto assim não dá nem vontade de olhar pra vocês é incrível não dá nem vontade de olhar a sensação que me vem é que eu não eu não pertenço a essa confusão eu não tenho nada a ver com isso eu sou maior não fico me vangloriando que eu sou melhor porque eu sei que eu sou não tenho uma não tenho orgulho mas tem um um poder aqui de conexão com algo maior que me aparta disso mas é essa conexão eu só me sinto assim forte e conecta quando eu estou rezando quando eu olho me dá vontade de tudo de vomitar de chorar de alfalete parece que eu vou me dissolver porque eu não consigo lidar não consigo lidar então eu vou ficar aqui o resto da noite isso aí não me interessa porque eu não vou convencer ninguém e eu sei a verdade entendeu eu me sinto sinto que é importante ouvir isso e eu me incorporei ela falando eu veio uma força assim tem que ficar mais pronta sabe tem que eu estava baixando a guarda e ela falou voltou fala é um esforço enorme para não para ficar em pé é exatamente é isso mesmo se quiser sentar pode sentar tá agora tem dificuldade para ficar em pé então a representante pode se sentar mas fica no campo tá fala fala elemento 2 é quando você começou a interagir comigo né e eu poder manifestar a minha percepção aí eu comecei a meter os meus braços contra as minhas coxas é como sabe aquela sensação assim de que eu tenho que fazer alguma coisa alguma coisa tem que ser feita sabe perfeitamente já me ocorreu em algumas ocasiões constelação de grande proporção eu não entendi essa última parte é eu não quis dizer que esse tipo de movimento eu já manifestei em outras constelações de grande proporção como essa e que pra mim vinha esse sentido de não é eu algo precisa ser feito entendeu alguém tem que agir é isso e você acredita que esse alguém faz parte de você esse alguém que tem que agir esse alguém que pode agir faz parte de você não é é como se fosse um sentimento coletivo sabe não sei se essa se isso te responde é um sentimento coletivo isso eu tenho certeza a questão é é quem deve agir é você é esse essa possibilidade ainda em semente de agir ela está contigo ela existe em você ou não talvez eu seja uma mola propulsora a palavra que me vem é mediação eu aposto ah que lindo jura desculpa mas é que eu trabalho com mediação atrás então isso foi dito pelos pelos cristãos a palavra que me vem é mediação a minha pergunta para o elemento 2 é ela sente que existe essa possibilidade nela essa possibilidade de agir e ser útil a essa situação em que está cada um para um lado e o governo literalmente se desestruturando é possível é possível que seja alguma coisa nesse sentido como se fosse mão ogiva só encaixar que o resto resolve não sei explicar mas é nesse caminho aí que você está falando tá a minha pergunta é essa você falou que vê que tem uma necessidade de agir minha pergunta é essa necessidade de agir existe em você essa possibilidade de agir existe em você você sente que ela está próxima de você ou não ou que é só assim alguém tem que fazer alguma coisa mas eu não sei quem talvez falte alguma coisa para para eu poder afirmar que isso parta de mim tá bom falta alguma coisa propulsora entendeu não sei se isso está aqui mas por mim talvez passa por você tá ótimo tá ótimo se responde se chega lá onde tem que chegar entendeu tá mas é algo assim alguma coisa tem que ser feita entendi entendi isso muda alguma coisa para o elemento 1 e para os sunitas sentaram no chão você é cansaço da representante ou é do representado não foi vontade de sentar mesmo por estar representando os sunitas quando em dado momento a minha atenção se saiu do elemento 1 foi para os cristãos quando o elemento 2 entrou eu dividi a atenção com o elemento 2 depois coloquei totalmente nos cristãos novamente meus punhos desarmaram também fiquei mais mais relaxada mas as dores no pescoço ombro e costas assim estavam muito grandes quando eu estava em pé foi me dando uma como se fosse um um cansaço mesmo cansada não não um cansaço meu obviamente e aí me deu vontade de sentar e as dores nas costas deram uma suavizada como se eu estivesse quase sentindo mais nada e a minha vontade é ficar olhando para o chão é de frustração está todo mundo muito cansado não é por acaso não consigo não consigo mexer minhas pernas é isso mesmo o elemento 1 vai sentar o elemento 1 sente uma coisa que ele vai pode todo mundo sentar ele não vai ele não vai sentar né não não vai sentar ainda bem você é a nossa esperança eu vou já nomeá-los eu preciso me apoiar em algum lugar com as mãos mas eu não sinto fraqueza nas pernas só preciso de apoio me vem a palavra suporte e uma irritação na garganta é vontade de buscar calma para essa garganta assim uma calma externa água qualquer coisa que me acalme assim essa sensação de irritação na garganta é algo que fica preso aqui? isso é como se tivesse alguma coisa ali que está incomodando um sapo talvez pode ser pode ser engolido alguns sapos ou eu tenho que engolir alguma coisa de vez ou amenizar ou botar para fora para dentro ou para fora mas tem que sair dali isso para que vocês compreendam o elemento um é o povo libanês no Líbano e o elemento dois é o povo libanês na diáspora então o que que isso nos traz aqui para quem não entende não é constelador numa constelação familiar familiar a gente trabalha com um nível muito mais livre digamos assim dos desenrolares aqui o nosso propósito é muito mais um diagnóstico sistêmico para a gente ver o que que interage com o que e por isso eu vou explicando ao longo dos acontecimentos aquilo que eu como com a minha percepção de consteladora estou conseguindo acompanhar desses movimentos então o que a gente viu aqui claramente é que os libaneses no Líbano os quatro milhões de libaneses que vivem no Líbano e que estão vivenciando todas as consequências dessa desconexão dos elementos que compõem um governo que não consegue mexer as pernas eles são a força do Líbano e eles se colocam mesmo que todo mundo caia eu vou continuar em pé isso é muito forte mas nos libaneses da diáspora e aí eu me incluo eu estou toda arrepiada da cabeça aos pés existe a força de uma ação que talvez seja muito difícil de começar por dentro mas que é essencial obviamente que chegue até esses que nunca vão cair porque esses são o Líbano faz sentido para vocês representantes do que eu estou dizendo faz eu quero enviar mas tu foi falando isso e veio uma sensação de ânsia é como se eu tivesse que botar para fora e não engolir o que está me parecendo aqui e aqui eu estou falando realmente em nível de diagnóstico não em nível de conhecimento absoluto a gente está buscando entender um emaranhamento é que como eu disse no início que a gente tem um governo que é estabelecido previamente por lei a representatividade não é proporcional à população não necessariamente é uma presunção de proporcionalidade o que me parece é que essa presunção está desatualizada e que os católicos os cristãos como grupo são mais representativos do povo libanês e isso gera essa necessidade de botar para fora aquilo que vem cá e o que é meu não estou estou fora do lugar porque não estou adequado à realidade do povo que eu represento ser reconhecido ser reconhecido exatamente mas a questão do botar para fora é muito de colocar essa verdade para fora essa percepção de que está desequilibrado está desequilibrado e os outros eles têm o seu lugar só que esse lugar também não está trazendo vida enfim e aqui não me cabe julgar ninguém é só uma percepção do que o campo está mostrando agora eu vou colocar a Gabi sim antes de você colocar mais algum elemento eu posso perguntar para a Sunita porque agora parece que ela está tão deitadinha eu queria saber se realmente ela relaxou o que está acontecendo não posso não é não é um relaxamento não é é como se eu tivesse me exaurido os olhos ficam fechados não tem vontade de abrir é como se eu tivesse enfraquecida mesmo totalmente sem força para nada muito obrigada Fabi antes de eu colocar o elemento que você está esperando eu vou colocar um outro que também é eu vou colocar um mistério no campo tá eu também não sei exatamente qual é então a gente faz muito isso na constelação para quem não é constelador eu vou pedir para Fernando pode entrar Lu pode por favor nomear como mistério Gabi diga eu estou sentindo como se fosse mais arritmias como se eu tivesse a sensação como se eu estivesse morrendo tá não morre não tá por favor a representante não só representado eu não posso fazer nada é o que o campo está dizendo é o representado certo você está a representante está se sentindo bem sim tá é eu fiquei ansiosa quando ele entrou você ficou ansiosa como é que é essa ansiedade ansiedade de coisa boa ou de coisa ruim de não sei eu acho que é uma ansiedade no sentido de respirar muito rápido o coração dá uma aceleradinha eu não sei se é muito bom não eu acho que é uma ansiedade em relação ao mistério eu sou desconhecido não sei é né respirar não tá dando calor tipo eu acho que a ansiedade daquele do medo de né correr ou congelar assim seria o do vou ter que se preparar sim é parecido com o pânico um pouquinho eu nunca tive pânico mas deve ser tá e os demais o que sentem quando ele entra no campo quando ele entrou no campo eu entrei em conexão com a postura dele uma postura firme e eu encontrei uma certa estabilidade mas às vezes eu preciso fazer alguma flexão com o joelho como se fosse encontrar altura um ajuste alguma coisa se adaptar e e os chitas como se sentem tô observando me chamou atenção mas não confio 100% tô observando mas você consegue olhar pelo menos consigo olhar me dá vontade de olhar eu só olho pra ele atentamente atentamente no fundo no fundo eu acho que eu sinto uma vontade de que ele não sei o que ele tá parecendo ser e você sabe o que ele tá parecendo ser? Algo maior Algo maior Algo maior Algo maior A mim parece um salvador Um pior que eu Um Deus Não é maior do que meu Deus de jeito nenhum não é maior do que meu Deus mas é como se fosse um Deus como se fosse um salvador minha atenção tá totalmente voltada pra ele mas eu também tô observando Tá bom E o governo? Minhas pernas ficaram soltas de novo eu queria ir pro lado dele eu ia ficar ombro a ombro com ele meu olhar que é intuição e os libaneses da diáspora e do Líbano como se sentem em relação a ele? A Fernanda o Líbano já falou Já teve muito aquela coisa do falso pastor ou das aparências ou de um tá cansado de soluções que que parecem incríveis e na verdade não vão ser tão incríveis como se se fosse um tá me mostra então quero ver sabe porque eu já tive muito disso na minha vida já teve muita muito falatório e muita e muita promessa e muito aqui está a solução pra vocês e e não era sabe então E da diáspora como é que se sente? Eu senti bem eu parei de me movimentar quando ele entrou eu tive um espasmo no meu ombro e coincidentemente ele moveu o ombro no mesmo instante como se tivesse se acomodando no corpo né e agora eu estou conectada com ele se você me perguntasse o que ele é eu diria que são aquelas coisas que você vou chamar de os efeitos de uma diáspora você acha que é algo sofrido mas lá na frente você percebe uma coisa uma coisa ruim que acontece com você que você não aceita mas lá na frente você vai entender que aquilo foi o que seria necessário para um retorno eu estou lembrando de José no Egito entendeu aquela história do José no Egito que você fica inconformado e depois você entende tudo perfeito isso isso que você é aí que era para chegar está ótimo e o mistério como se sente? enraizado oi? eu não escutei profundamente enraizado enraizado interessante o que mais você sente? é uma vibração no pé muito forte e o resto do corpo todo relaxado mas o pé é muito conectado na terra mais alguma coisa? me sinto leve acho que é isso eu me sinto bem leve mas os pés estão firmes na terra muito forte primeira vez que eu sinto uma sensação dessa até me fazendo bem eu sinto vontade de fazer uma reverência passa eu sinto com os pés muito firmes no chão a chegada desse elemento que a gente ainda não sabe qual é nem eu nem a Fabi faz com que de uma certa forma nas diferentes manifestações mas todos tenham alguma relação forte a maioria de uma maneira positiva com exceção do povo desconfiado porque já viu isso antes? os braços tipo já viu isso antes? se fecha por desconfiança a minha mão antes de ele começar a falar meus braços foram pra trás e aqui atrás é como se a minha mão esquerda segurasse meu punho direito deixando a mão solta mas antes é como se estivesse segurando algo como segurando alguma coisa quando ele começou a falar a mão ficou relaxada é como se eu soltasse o que eu tinha na mão só que eu ainda continuo com a mão atrás ou se eu precisar eu faço alguma coisa a sensação é essa tá eu vou botar mais um elemento Fabi que agora é aquele que a gente pensou anteriormente deixa eu escolher você quer escolher alguém Fabi? não pode seguir eu vou pedir pra Vera entrar no campo pode entrar Vera obrigada bota o seu microfone por favor desculpa né você pode se afastar um pouquinho só pra você ficar em pé e a gente conseguir ver pelo menos uma parte do seu corpo e o rosto deixa eu arrumar isso tá ótimo melhorou? melhorou eu descer um pouquinho mais pra baixo a câmera acho que agora vai ficar bom tá ótimo então sinta o campo adora eu descero tudo tem tudo do ud então eu descero e eu descero assim e também tem todas relig documents Os libaneses do Líbano Voltaram a se movimentar pendularmente Assim como os cristãos Eu consigo olhar para todos agora Você consegue olhar para todos? Olho agora para todos Não me fixo nenhuma exatamente Consigo olhar todos Que bom A entrada da Vera Fez com que eu Fosse na direção dela Vamos chamar a Vera De novidade Por enquanto Novidade Quando ela entrou Quando ela entrou Me veio a sensação de alvo De olhar para ela E que o que eu tenho Na minha mão É para ela O que você tem na sua mão É para ela É para ela Você sabe o que tem na sua mão? Você tem uma percepção disso? E vem A palavra Direito Não sei o que Tá bom Libaneses no Líbano Como é que ficou Quando ela entrou? Aí Melhor Bem melhor Como se tivesse retornado Algum Como se a presença Do mistério Tivesse sido Contrabalançada Ou neutralizada Ou Enfim O incômodo grande que tinha Se dissipou Assim Dá para respirar Chitas Como é que ficou Para você? Não confio em ninguém Não confio em nada Não tem som Eu não sei olhar Eu não uso mais Via de costas Porque Esse mistério aí Não viram de costas Para ele De jeito nenhum É Esse mistério Tem duas palavras Novidade para mim É velha Oi? Vamos só organizar aqui Para a gente escutar melhor O Chita está falando o que? Depois fala o cristão Fala Novidade para mim é velha Não vejo novidade nenhuma A novidade é velha Tá É Fala cristãos É As palavras que vem É Novas leis Novas leis Você estava com o direito na mão E vem as novas leis Ou seja Vai mudar uma estrutura legal Isso Quando ela entra Quando a novidade entra Isso Tá O governo se sente como Quando entra a novidade Não me disse nada Eu só estou focado No mistério No mistério É Ela não diz nada Inclusive Depois que o mistério Entrou Já estou com vontade De ficar em pé No canto de novo Siga seu movimento A mim o que fez diferença Foi a entrada do mistério A novidade também não fez diferença Para mim não Eu consegui olhar para todos Após as reverências que eu vi Eu vou voltar para o meu pé Minha perna ficou Minha força voltou De alguma maneira Tá Mistério Como é que você se sente Em relação A novidade Me sinto bem Logo que ela entrou Já tive Uma conexão Com ela Conexão com ela Você se sente Conectado a ela É O meu corpo Já se projetou Para frente Eu até fui Até o tablet Que só cabe em oito Para poder vê-la Mas Você se sente Muito próximo dela Ou não Eu me sinto Me sinto bem com ela Vamos ouvi-la Como é que a novidade Se sente Eu tenho Tanto calor Tanto calor Desde a hora Que Que começou Eu estava com Um roupão Imenso Com cobertor E eu Estou pegando fogo Como se eu tivesse Assim Eu estou da cor Da blusa que eu estava Sabe Eu Sim, sei Eu não sei É um fogo Mas eu não sei Se é um fogo De sol Ou se é um fogo De arma Mas é um fogo Entendeu Mas assim A minha fixação É só no governo Eu tenho ódio Ódio Esse fogo É um ódio É uma coisa Assim Entende Essa apatia Essa coisa Assim Sabe É uma coisa Assim Que me incomoda Demais Demais É só É só É só o governo Que me incomoda Exatamente Em relação ao mistério O que é que você sente? Me sinto bem Me sinto bem Sinto que ele pode me ajudar Quando Quando o mistério Disse Que se conectou Com a novidade Eu senti Meus braços Se desarmaram É como se fosse Perfeito A sensação é essa Posso Me desarmar São cristãos Com vontade de cargalhar Desarmem São cristãos Como é que está A diáspora Agora A diáspora Está bem Desde que A O último Representante Entrou Ela começou A se movimentar Como se Ela tivesse Num navio Seguindo a onda Indo conforme a onda Isso é você Que sente assim Ou foi como você Viu a novidade Entrar? Foi como A minha representação Passou a se comportar A partir do momento Que a gente Entra A meio que E conforme a onda Ela está seguindo Um movimento De onda A imagem É assim É como se eu estivesse Num marco É que nem A Deixa eu ver aqui Os libaneses do Líbano Só que eu estou fazendo De uma forma Mais lenta Mais balé Entendeu? Até porque você está Mais longe Então a reverberação Ela vai Pode Falei a palavra onda É verdade É Eu não sei se a Fabi Concorda comigo Fica à vontade Fabi Para Para complementar É A minha percepção O mistério Efetivamente É um mistério Para nós A novidade A gente sabe Quem é E eu vou dizer Para vocês Quem é A novidade É a explosão Ela entra Vestida de vermelho Eu também não tinha visto A roupa Morrendo de calor Com ódio Do governo Né? Absolutamente Claro Claro E o mistério Tem a ver Com a novidade Ou vice-versa Né? Mas existe Uma parceria Eu percebo Dessa forma Isso faz sentido Para vocês? Mistério E explosão E na hora Que ele diz Que Na hora Que ela entra Que ele vem Até a câmera Fica pertinho Aquilo me causou Um Um Rebuliço Aí Os sunitas Reverenciam Aí me dá Um desgosto Eu acho eles Uns bobos Eu acho eles Os pequenos Sabe? Pequenos Eu vejo eles Como crianças Como pequenos É Parece Para mim Eles sempre fazem isso Eu não sei história não Entendo nada deles Parece que eles Sempre fazem isso E aí É Sabe? Um teatro Isso Para mim É um teatro Tudo isso Os cristãos Aí Bem como eles são Mesmo Cadê? Cadê eles? Nem aparece Porque eu não mostro Nem a cara Como é que eu posso Confiar num mundo desse? Confio em ninguém Ninguém Tudo teatro Tudo teatro Eu só não vi O de costas Por causa desse De branco Que eu tenho Extrema Desconfiança dele Não é o que ele parece Então É isso que eu sinto Mas Minha vontade É Rezar É só rezar Eu tenho só que rezar Mas eu não viro de costas Para ele De jeito nenhum Como é que o povo Está sentindo O povo libanês No Líbano É como se esse mistério Fosse um Algum aspecto Da explosão Assim Ou Como se fosse O uso da explosão Para querer ensinar Alguma coisa Para o povo Para os libaneses E a gente Não Eu falando a gente Mas é E não Não quer Não vou aceitar Que venham falar Que foi bom Para mim Que foi uma coisa boa Que vai ajudar o país Olha o que aconteceu Olha quanta gente morreu Olha quanto 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 sangue Quanto a dor Quanto Quantas perdas Humanas E E aí Tem pessoas Que querem falar Que Que é bom Que é importante Que vai ser bom Para a gente De alguma forma E E não Assim Eu Aqui Não aceito O uso Dessa explosão Como Uma questão Dos males Que vem para bem E E quero justiça Quero que Mude Que coisas sejam feitas Que pessoas respondam Pelo que fizeram Mas não Que Qualquer pessoa De fora Venha querer ensinar O quanto Isso foi bom Karmicamente falando Quanto era necessário Quanto é uma lição espiritual Não Não É Só sinto isso Não Não Sabe Para mim Realmente o mistério É algo divino Ele é algo divino Para mim Eu me sinto Como Ela falou Eu me sinto Realmente pequena Em relação É algo divino Que eu reverencio Cristãos Queriam falar? Quando os Dias Estavam falando E falando Sobre mim Eu me senti Na mesma constância De movimento De corpo É Envinha As palavras De novo Direito Novas leis E cuidados Então A palavra Cuidados Era o que veio novo Cuidados E quando entram Eles dois De alguma forma Muda A sua relação Não estou falando De gostar Ou não gostar Mas a sua relação Com os chitas E com os sunitas Está perguntando Para mim? Estou Eu observei Todos É como se eu estivesse Observando Todos As reações De todos Observando Tá Mas você conseguiu Olhar para todos Oi? Você conseguiu Olhar para todos Sim Sem entender Muito Todos Mas observando Todos E vim Essas três palavras Direito Novas leis E cuidados Tá Direito Novas leis E cuidados É isso O governo Tá como Nesse cantinho De volta? Eu voltei Quando eu ouço Blá, blá, blá Blá, blá, blá Porque Eu começo A me irritar Com o que falam Me cansa Um pouco Mas eu De alguma maneira Voltei Ao meu estágio Anterior Eu estou Eu não Eu não estou Eu não estou Conectada Com nenhum Deles Continua Não consigo Me conectar Com nenhum Deles Nunca Eu me conectei Foi o Michel E ele De alguma Maneira Me deu força Pois é Pois é Lala Liga Câmera Você vai Entrar Como representante Agora Por favor Eu já estava Mesmo Querendo Botar Mais um Elemento Então Chegou Chegou É Na hora Que tem Que chegar Chega Lu Por favor Nomeia Como A nova Novidade Só novo Bota só Novo Por favor Liga Seu microfone Por favor Que você vai Falar Você nunca Participou De uma Constelação Mas agora Você está Dentro De uma Pois é Se afasta Um pouquinho Da câmera Por favor E levanta Da cadeira Eu vou Sentar Mas não é O povo Que está Sentando Não É que Minha perna Está doendo Tá bom É porque O povo Nunca Se senta Né Gabi Se fosse Presencial Ao vivo Eu já teria Me posicionado À esquerda Do mistério Do lado dele Tá Ótimo Importante saber disso Do lado À esquerda Isso À esquerda Dele À esquerda Dele Então aqui Na sua visão Ele está Você está aqui Ele está aqui É isso Não Ao contrário Você é o amarelo Ou o rosa Hã? Como se eu estivesse É como se eu estivesse Ele está de frente Para a gente Aqui É como se eu estivesse Assim Ó Ao lado dele Tá No lugar Eu estaria do outro lado Hein? Oi? Eu estaria do outro lado Eu falei que Quando ele entrou Eu estaria do lado dele Também Tá E do outro lado Então ela À esquerda E você À direita É isso? Sim Interessante Como você está Desculpa Eu estaria em cima Do governo Em cima do governo Eu só tenho Eu só tenho Olhos para esse governo Mas não é Olhos de ódio De fogo Só tenho esse objetivo Eu estaria em cima Em cima Tá? Tá Quando o novo Entra Muda alguma coisa Para algum de vocês? Eu olho Para o novo E ele Inicialmente Ele toma Uma cor azul Vem uma sensação De proteção E agora Eu vejo ele branco Como se fosse Semelhante Ao mistério É Mas ele Me parece Ser Alguém Que vale a pena Mas o mistério Não vale a pena Mas Nada de novo Não Bastante Atenção E é como se fosse Para a gente ouvir Deixa a Chita terminar Aí eu passo para a Sunita Fala Chita Por favor Então O novo Parece que vale a pena O mistério Não O mistério É algo Desconfiável Não posso dizer Que é ruim Mas é desconfiável Tá Só que o novo Tampouco é novo É como se fosse Mais uma vez Uma possibilidade Para tudo se manter Como está É como se fosse A tal da lei A tal da É algo Que entra E manipula Para quem Está se beneficiando Até agora Não é novo Não Tem nada de novo Aí Fala Sunita Só um instantinho Deixa a Sunita Falar O novo Também me chamou A atenção É como se ele fosse Similar Ao mistério Então eu olho Para ele também Olho para os dois É similar Mas Ao mesmo tempo É como se Houve De forma muito Mascarada Um Embaixo Eles não São Eles não Estão Lado a lado Eles não Estão Com os mesmos Objetivos Mas eles Passam a mesma Sensação Para mim De Segurança De algo divino Cristão Cristão Quer falar Eles são Semelhantes Em algumas Partes Mas na essência É como se não fosse Isso Mas para você É bom Ou é ruim No sério É melhor Tá Mas considerando Que o novo Entrou no campo Ficou melhor Ou pior Eu vejo ele Você só Viu o mistério Não Eu estou vendo O novo Ah tá Então Você enxerga Ele E fica melhor Ou pior Com ele Ele me traz Alguns desconfortos Me veio a sensação Nesse Tempo todo De sentar Me encolher Fechar os olhos Tá Cansaço O povo O povo Queria falar O povo No livro O O povo Tem que falar O novo O povo Que acha Eu senti o mesmo Que Que os cristãos É E um cansaço Assim Porque É como se Quisessem encontrar Alguma solução Que não tá fora Daqui Não tá Fora Não tá Então assim O que vem É O que Agora eu tô sentindo Até me sentindo Mais É Irmanada E confortável Com sunitas Chiitas Com os cristãos Eu já tava Mas Né Esses três Elementos É só daí Que pode vir a solução É só É só Da gente Não vem Não vem de Não vem Da explosão Não vem do mistério Não vem do novo É Somos nós Assim É Isso até me emociona Porque Isso tá vindo muito forte Assim É Fora disso Não tem Não tem o que Colocar No 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 campo Não tem elemento Que não sejam Que não sejamos nós Nem muitos Libaneses na diáspora É Porque eu sinto Como se eles não Soubessem exatamente O que é estar aqui É Quem sabe Somos nós Né Os sunitas Os chiitas E os cristãos Obrigada O governo Quer falar alguma coisa? Estou Estou observando O novo 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 Que entrou Você está chamando De novo Também Né Estou Gozado Eu estava Indiferente Eu estou Desde o início Muito fria Fria sim Sem emoção Nenhuma Mas Esse novo Que entrou Puxa um pouquinho Minha emoção Que eu não tenho Uma emoção Que eu não tenho Mas ele está Puxando uma emoção Eu não sinto emoção Quando eu vejo Nada do que eu tinha visto Até agora Sinto conexão Com Com o mistério E esse novo Aí É como se Tivesse Eu tenho que cuidar Porque Ele me pega Pela emoção E eu não posso Cair Com a emoção Né Então Dá vontade Até de chegar Perto Assim Né Mas eu Eu estou Preocupada Um pouquinho Da gente Chegar Em algo Mais Mais útil Assim Tudo isso Está sendo útil Mas eu digo Assim Chegar Em algo Que A gente Possa Harmonizar O suficiente Para Respeitosamente Deixar Um povo Que é soberano Seguir seu caminho Mas tudo Que nós estamos Trazendo Aqui no campo A intenção É Avaliar Os caminhos De harmonização E me parece Que a gente Está chegando Num bom lugar Pelo momento Mas o novo Se sente como? O novo Se sente Um pouco Desconfortável Com o governo E com os xiitas Com o governo Pela frieza Pela passividade E com os xiitas Talvez Por conta De um pouco De Falta De Sensação De Irmandade Para com Os demais Isso é Seu julgamento Não é isso Que a gente Precisa Eu quero saber O que o seu corpo Está te mostrando Entendeu? Porque você está Trazendo elementos Muito mentais Isso não é Não é o que o campo Está te dizendo Entende? Eu estou te pedindo O que o seu corpo Está falando? Você sente dor? Você sente vontade De se aproximar De se afastar? Cansaço? Enfim Não sinto nada disso O que você sente? Eu estou me sentindo bem Não sinto cansaço Não sinto Não sinto Fonte de ar Não sinto Mal estar O que você sente? Me sinto bem Tranquila Calma Nada mudou Nada mudou Essa é uma boa frase Nada mudou E quando você olha Fazendo contato visual Com o representante Do governo Algo te incomoda? É isso? Incomoda bastante É a forma passiva Da demonstração De passividade Tá Tá bom Alguém tem mais algo Muito importante Para falar? Eu tenho Para dizer Que eu não estou Mais ao lado Do mistério Eu estou entre um E outro Eu estou entre um Mistério novo Eu não sei Para que lado eu vou Eu estou indecisa E eu me sinto cansada Precisei sentar Botar a mão na cabeça Como se fosse Botar Uma mão fria Na cabeça Como se fosse Acalmar A cabeça E quando o mistério Falou o que sentia Sobre mim Eu me veio Uma sensação De compreensão Mas não consegui Sair daqui Eu só estou Observando Eu estou cansada Tá bom Está todo mundo Já cansado É Eu vou Vou tecer Alguns comentários Do que eu Posso perceber E aí eu peço Para a Fabi Também Tá Fazer os seus Complementares A gente segue Como Com as energias Por enquanto Só mais um pouquinho O O novo É um teste Uma avaliação Como a gente pode fazer Numa constelação Principalmente quando não é Diretamente familiar Do que seria A possibilidade De um novo governo O que vocês Todos De uma forma Mais ou menos Harmônica Mas com Muitos elementos Coerentes Sentiram É que seria Mais do mesmo É muito interessante Até o Governo dizer Que quando o novo Entra É como se Incomoda É como se fosse Foi a primeira vez Que deu um sentimento Porque esse sentimento É exatamente É Peraí Agora Agora mexeu comigo Né Porque essa era Exatamente a intenção Isso Obviamente a constelação Não é Uma bola de cristal Nem é Uma pastral Nem é Nenhuma Não há uma intenção Premonitória Do que vai acontecer Ou não vai acontecer É Simplesmente Uma avaliação De caminhos Para uma harmonização Se houver E se vier a acontecer A partir de então Mas nós tivemos Um movimento No campo No início Os elementos Que compõem a sociedade Que compõem o povo Libanês E claro Eu não disse isso No início Mas o povo Na diáspora Também vota Por isso Que eu achei Importante Colocar os libaneses Na diáspora Porque além De votarem É claro Que não é Obrigatório O voto Além de votarem São muito Numerosos O que acontece Na diáspora Influencia O que acontece Na política Local Porque Vota Mas é claro Que como disse Os libaneses No Líbano É uma visão Completamente diferente É uma relação Completamente diferente Com tudo isso Que está acontecendo ali Por mais que tenha Conexão Por mais que tenha Que se importe Não é a mesma coisa Que está ali No dia a dia De uma situação Em que O governo Não está sendo Suportado Na coerência Do que ele Deveria representar O mistério Realmente Continua sendo Um mistério Não sei se a Fabiana Teve alguma percepção Mais nítida A intenção De colocar o mistério No campo Foi a partir De uma fala Da diáspora Em que ela disse Falta alguma coisa Para eu poder agir Ela vê Que algo Precisa ser feito Que talvez Seja Através Que ela seja Um canal Para que isso aconteça Mas falta Alguma coisa Então Quando a gente Coloca um elemento Mistério Quando o constelador Coloca um elemento Mistério É para literalmente Ver o que falta É uma pergunta Para o campo É uma pergunta Para o universo Para esse Espírito Maior Que todos E ele entrou Efetivamente Como uma figura Muito espiritual Mas um espiritual Que não agrada Todo mundo Eu achei muito interessante Ele dizer Que ele tinha O pé firme No chão Mas que de resto Ele era leve Então existe Uma conexão Com o solo A meu ver E de resto Uma coisa Meio etérea Fala Não Depois que você concluiu Eu queria falar Talvez Me venha Uma ideia De que o que ele Representa É exatamente Esse mosaico Religioso De um país Que não é grande Mas tem Dezoito religiões Ativas Dentro de si E que todas Pertencem E todas Precisam ser Respeitadas Mas aí Quando entrou A explosão E o que a gente Queria não é Dizer que é bom Ou ruim Ou que é a solução Para tudo Mas ver o efeito Que tem E é muito interessante A fala dela De dizer Eu só me sinto Eu tenho muita raiva Do governo E eu me sinto Literalmente Se eu pudesse Botar os dois Pezinhos em cima Era isso que eu ia fazer E com uma força E com uma força Muito forte Com uma clareza Muito grande E conectada Com o mistério Tem uma Gostando ou não Existe um aspecto Espiritual Disso tudo E o novo governo Que é uma possibilidade Essa possibilidade Não é Não estou Não estou incentivando Nenhum golpe de estado Nem coisa nenhuma Mas essa possibilidade Me veio à cabeça Em relação Ao que os cristãos Falaram De nova lei De nova estrutura Né Então vamos testar Mas como todos Se sentiram com Isso não vai mudar E a fala Dos libaneses No Líbano De que assim A solução já está conosco A solução é isso aqui Somos nós Já está tudo aqui Né Basta encontrar um caminho Que pode ser precipitado Muitas vezes Por situações difíceis Como disse A diáspora Né Quando entrou É Agora eu não estou certa Se foi o mistério Ou se foi a explosão Mas um deles Quando entrou Ela falou assim É Eu tenho aquela sensação De que José No Egito Né Que é É uma coisa difícil É horrível Só depois É que eu vou entender O que que aquilo Realmente significava E que veio Para o bem Né Essa fala foi muito importante A meu ver Nesse diagnóstico Que a gente está fazendo Fabi Você gostaria de falar Por mim A gente vai ficar por aqui A gente já está Né Em termos de tempo Fazer uma observação Quando o novo entrou É Eu parei de me movimentar É Me veio a palavra Elemento catalisador Em relação Como se ela fosse Um elemento catalisador Mas ao mesmo tempo Me veio assim Não É É apenas Um rótulo Aí quando você revelou Que era uma possibilidade De um outro governo Aí é que Me veio a A ideia De que Provavelmente Significava assim Não vem daí Qualquer transformação Que se espere Não é mudança de governo Um rótulo Mas o que eu achei interessante Aí depois Que durante isso Tudo Eu me lembrei De uma coisa Que no início Desse ano Eu comecei a fazer Um curso Sobre a Primeira Guerra Mundial E uma coisa Que eu aprendi lá Eu não sei se O Líbano Tá inserido No que a gente chama De Oriente Médio Tem Não Eu tô minha ignorância Mas ali são vários Países Mas houve um conflito ali Que deram uma surra Na Inglaterra E o professor Explicando Que o termo Oriente Médio É um termo vulgar Que ofende Ofensivo Que na verdade É Império Otomano É Império Otomano Eu sou muito cuidadosa Com as palavras E então A partir daquele momento Eu me propus Que eu nunca mais Iria chamar Aquela região De Oriente Médio Mas sim me reportar Como Império Otomano E aí Quando você falou Agora Do mistério Me veio assim É É alguma Força Que tem aí Porque Você às vezes Muda as palavras Você joga É como se você Pudesse chegar Na casa do outro E sair Eu não sei se Eu tô conseguindo Me fazer clara Mas pra mim Eu não sabia Que Oriente Médio Não é Oriente Médio Ele tem nome É Império Otomano Olha a diferença Eu vou estar falando Eu tô toda arrepiada Eu também A gente não colocou No campo Eu propositalmente Assim Esse é um trabalho Gigantesco A gente pode até Fazer outras E eu vou adorar E o povo do Líbano Também vai adorar Porque Tudo Tudo que a gente Arrecadou Nesse dia de hoje A gente vai doar A gente vai mandar Inclusive o comprovante Pra vocês Do valor total Porque aí Se mistura É Pra Cruz Vermelha Libanesa Em função De tudo que tá sendo Necessário Pós-explosão Então essa era a ideia Isso é que nos moveu A fazer esse evento De hoje Agora A gente pode Eventualmente Fazer mais um Em que a gente Olhe pra isso Que você tá dizendo Que é muito importante Que é Esse povo Que dentro de si Tem tantos pedacinhos Ele em si Como um povo Libanês completo Ele é um pedaço Desse império Otomano maior Que inclui Síria Irã Enfim Todos aqueles Que estão ali Ao redor Israel Palestina Todo mundo ali Era um povo único E que em função De milhões De Cobertores curtos E Dificuldades De interação Foram se subdividindo Então quando você Fala Dessa visão De olhar Pro todo Como o grande Império Otomano Que pode ter isso A ver com o mistério Talvez o que a gente Esteja olhando É pra algo A solução Digamos assim A intenção Do mistério Era esse algo Que falta Pro próximo passo Pra a ação Que une Seja algo Que não está Só dentro Das fronteiras A nossa opção Técnica Aqui De olhar só Pro que está Dentro das fronteiras É que do momento Em que eu fosse Colocar Israel Síria Irã China Catar Que são vários países Que tem muito Conflito com o Líbano Que teria uma opção De olhar A gente Ia trazer Essa constelação Pra um tamanho Além do que Uma tela De zoom Dá conta Fica muito complexo Pra trabalhar online Mas é algo Que eu acho Que mereceria Ser visto Numa próxima Por enquanto A gente vai ficar No mistério Fala Fabi Só voltando Um pouquinho A frase Do povo libanês Pra mim Foi o mais Essencial Se a gente Fosse resumir Essa constelação Numa única frase Pra mim Ficou Tudo depende De nós E aí Gabi Quando você Trouxe A imagem Do mosaico Religioso Todas essas religiões Fazem parte E constituem Esse povo Então não é uma questão De converterem Mais cristãos Mais sunnitas Mais tiítas Mas entender Que todos eles Podem conviver Então Se pudesse Isso Essa Essa minha frase Ficar como uma oração Para o país Para o povo De que eles Encontrem Um caminho Para se entender Para se olhar Porque assim como Aqui no Brasil A gente tem Diversas tribos Diversas religiões Todos os descendentes De todos os credos E a gente Não fica Se batendo Na rua Não De uma maneira Tão prática Às vezes Só rola Uma opensa Um bulimzinho Aqui Outro ali Mas De uma maneira Geral A gente Conseguiu Viver Essa passividade Então Se eles Fiquem Realmente Em relação Para que eles Saíu Fabi Oi? Você falou Passividade E de fato O povo brasileiro É passivo Não é pacífico É É passivo Exato Mas não é pacífico Por causa disso Isso Não Eu entendi Eu entendi Mas é Até por isso Que eu devo ter invertido É É a nossa realidade O campo Não deixa a gente Falar bobagem Pois é Impressionante O campo Corrige Enfim Eu fico Eu sou muito Agradecida Por esse movimento Embora eu não tenha Raízes Libanesas Mas Nas minhas Andanças Com o povo Libanês Aqui Fui muito Confundida Já Várias pessoas Iam falar em árabe Comigo E eu Ah Eu só entendo Habibi Não entendo Mas Realmente Foi um movimento Muito bonito E que a gente Possa estar diante De um próximo passo Que é um mistério E a gente não sabe Qual é E cabe a esse povo Tudo depende de nós Todo mundo Que quiser abrir Suas câmeras Por favor Fica à vontade Agora Gabi Eu queria Falar uma coisa Gabi Posso falar uma coisa? Só um instantinho Vamos fazer As descrições A Flora A Flora Queria falar A Sunita Queria falar Fala Flora Gabi É o seguinte Durante todo o processo Uma sonera Muito grande Um peso Que eu não sabia Se ia conseguir Aguentar Até o fim Quando o novo Chegou Eu despertei E a sensação Que me veio Eu não tinha Muita clareza Que eu era Um novo olhar Mas que tinha Mas que tinha a ver Com as Carlete Falou O que ela Falou Me tocou Profundamente É como Que historicamente Não só O pessoal Do ocidente Não Falassem De uma forma Pejorativa Mas é como Se eles Mesmos Tivessem Perdido A unidade Então Quando eu Despertei Scarlett Falou isso Que faz parte Do império Otomano Eu Fiquei Inteira Em paz É como Se Essa nova Consciência Estivesse Dizendo Tá aí A origem A essência Somos Todos Irmãos E fazemos Parte Do império Tem muitas Coisas Antes de dar Palavra Para esse Nito Como diz O nosso Professor Tem muitas Coisas Que não Tem Solução No mesmo Nível De consciência De onde Foi criado O problema Não dá Você nunca Vai convencer Flamenguistas E Botafoguenses A concordarem Qual é o melhor Time Não vai acontecer Agora Quando você Consegue Ampliar A visão E Pensar Como Brasileiros Vamos Para a Copa Do Mundo Qual é O melhor Time É o Brasil E aí A gente Consegue Estou dando Um exemplo Carioca Podia ser Corinthians E Palmeiras Podia ser Colorados E sei lá Mas De um Para o Outro Nunca Vai ter Solução Os Chiitas Nunca Vão Querer Dar Os braços Para os Sunitas E para os Cristãos E vice-versa Vão manter A sua diferença Agora Como é que a gente Consegue dar um Passinho Para trás E olhar Em perspectiva Para tudo Isso Que com as Nossas Graças As nossas Diferenças Nós somos É Fala Fala Fabiana É Eu faço Minhas As palavras Só tenho Acrescentar Que quando Veio essa Nova nomenclatura Do Império Otomano Eu tive uma Sensação De empoderamento Imensa Já tá Ela Diferença Para mim Então Eu acrescento Ao que a Flora Falou Foi perfeito Foi exatamente Também As sensações Que eu tive Então Eu acho Que esse é o ponto Eu fiquei toda arrepiada Também Cada um tem a sua maneira De perceber É reconhecer O que é Sim Incrível É uma questão De reconhecimento De eles serem Exatamente O que já foram E que ainda são E não Serem Estarem Em uma posição De diminuição Entende? Como a Flora Falou Algo mais Pejorativo Algo Pequeno Não é pequeno É grande E Essa sensação Eu acho Que Não fica Visível Para a maioria Das pessoas É como se ali Fosse um grande Barril de pólvora Porque tem muitos Conflitos É o problema Sabe a ovelha negra Mundial? É como se fosse Algo assim Entende? E a visão Tem que ser Diferente Foi importantíssimo Isso que ela falou Essa nomenclatura Diferente Isso é muito Coerente Com a figura Do mistério Como sendo O mosaico Gabriela Quando A cara Trouxe Esse termo Império Tomano Me veio A sensação De novo Muito forte A palavra Integração Que foi Quando o mistério Entrou no campo Essa sensação Da integração Em algum momento Tu falou Da unidade É como Mas esse unir Não é fazer Todos um Um só Como se fosse Perdendo a identidade Respeitar Essas identidades Uma suíça Encontrar Um caminho De unidade Um caminho De unidade Que respeita A diferença Isso E me veio Uma compreensão Eu peço licença Aqui Para falar Esse termo Que tu vai entender O sentido Disso É Dessa visão Que cruza Fronteiras Ah Entendi Essa mulher O homem Que tem Essa visão Sistêmica Acho que Essa visão Vai fazer Esse movimento Essa sensação Muito bom Muito bom Agradeço muito Depois você me lembra De te dar um recado Tá Gabi? Tá bom Eu ganhei tanto recado Aqui hoje Que você não imagina Gente querida Alguém mais gostaria De falar alguma coisa Não é falha agora O cálice Para sempre A gente está sempre Acessível Eu só queria Fazer uma observação Bem rapidinho A fisionomia da Flávia É outra Ela é extremamente sensível Ela literalmente Se transforma Nossa Quando ela estava no papel Eu não sabia quem era Porque eu tinha observado Ela no início Da reunião E aí depois Ela entrou Mas quem será Que era Eu não lembro De ter visto Aí agora Ah tá Lembrei Quem é É isso aí Querida Angélica Está dizendo Que amou demais Tudo isso Angélica É uma Absolutamente Querida Amiga Que está em Nova York E que de lá Para mim Nova York É o centro do mundo É onde Meu coração Pertence também Quer falar Gabi Que Nova York Está precisando De uma constelação Vamos constelar Nova York Oba A próxima constelação Vai ser de Nova York Nossa Nova York É uma fase Muito difícil A cidade está sofrendo muito A devastação econômica Aqui é uma coisa Impressionante A violência aumentou muito As pessoas estão saindo Tem prédio Que tem 60% De De desocupação As empresas Que fazem transporte Estão trabalhando Muito O pessoal está saindo De Nova York É Eu vi isso hoje Isso daí Está global Querida Está tudo assim Tem muita Loja vazia Muita Muita empresa Fechando As pessoas Trabalhando em home office Os centros de cidade O que seria Um business area Fica Totalmente Desabitado Enfim Isso faz parte Desse movimento global Daqui a pouco Volto E como Nova York É o centro Literalmente Eu chamava de Ilha da Fantasia Quando eu morava lá É um lugar Tão pequeno Em termos de Quantidade de terra Mas que tem Um mundo inteiro Lá dentro E é um lugar Assim De uma riqueza Cultural E o que eu acho Lindo de Nova York Foi lá que eu comecei A aprender mediação Em 1999 É que quando você Está lá Você tem Muita gente Com uma densidade Demográfica Absurda E precisando Conviver Mesmo quando Não compreende A cultura alheia Então eu me lembro De mediações Que eu fiz Que era assim Era um chinês Que era vizinho De uma Mexicana Que tinha uma outra vizinha Que era Austríaca E todos os conflitos Que isso gera Seja dentro de um prédio Seja dentro de uma De um negócio Em que todo mundo Trabalha Enfim Então É um É um belo Retrato Disso que a gente Está falando De um império Otomano Que é maior Ainda Do que Aqueles pedaços Podem se resolver Dentro de si Nova York É como se fosse Uma miniatura Do mundo Eu sei É o capital do mundo Exatamente A balada Está a balada Vamos constelar Nova York Mas aí a gente vai fazer Uma constelação familiar Podemos constelar O Rio de Janeiro? Podemos Podemos constelar Qualquer negócio Que tenha vida A gente constela Está precisando O Rio de Janeiro O coletivo Tem uma alma própria O coletivo É que no Rio de Janeiro Eu sou o peixinho Dentro d'água Então Fica mais difícil Vamos trazer Um constelador estrangeiro Para constelar O Rio de Janeiro Bom, meus queridos Já são quase 11 horas da noite Eu acho que deve ter sido bom Senão não ia ter tanta gente Aqui até agora Agradeço muito Por tudo Acho que a gente está Fazendo algo de bom Coletivamente Mesmo que a gente Não saia daqui Com O número de identidade CPF do mistério A gente não saiba Quem é esse mistério Que vem fazer a diferença A gente pelo menos Tem algumas pistas E o que importa Mas eu quero Fala Eu gostaria De Gostaria De declarar Meu amor Aos irmãos Libaneses A Fabiana Pediu para ser liberada Dos personagens Com certeza Pode liberar Todo mundo Pode se renomear Fica à vontade Acabou 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 Hoje eu fiquei Extremamente cansada Eu acho que Ser governo Deve ser muito cansativo Eu estava Completamente Acho que foi Uma constelação Que eu fiz Completamente diferente Que eu estava Completamente diferente Eu estou Agora ainda tenho Que me acalmar Me acalmar não Porque eu não estou nervosa Mas Relaxar Respirar É isso aí Isso aí cansada Agora eu estou cansada Parece que eu carreguei Você ainda está com o nome do governo Daqui a pouco você muda de nome E aí volta A ficar É Pode ser O ministério Poderia de repente Ser a ONU Querendo ajudar De alguma forma Não sei Porque toda hora Olhar A gente não está aqui Para saber Quem é A gente não está aqui Para responder Essa pergunta A gente só colocou A pergunta Para o universo Dá para saber Eu posso fazer um depoimento? Claro Quando eu comecei Quando eu comecei a fazer Esse curso Da primeira guerra Eu me perguntei O que que eu iria Atravessar Porque eu Não sei se É comum Em vocês Consteladoras E nas outras pessoas Obviamente Também Que não tem Diferença nenhuma Mas quando eu começo A ler um livro Eu começo a viver aquilo Com todas as minhas entranhas Então quando o curso Começou a ser dado Eu já comecei A me perguntar O que que eu ia viver E logo em seguida Começou o isolamento social E eu comecei Aquilo fez total sentido Para mim Tá? Não preciso avançar Além disso Cada um tira Suas conclusões Assim Cada um tira O proveito Que quiser disso Mas eu só Eu só Comecei a falar Dessa forma Porque eu queria Agradecer aqui A oportunidade Porque uma das coisas Que me tocou muito Foi a questão Do império Otomano E aqui eu tive a oportunidade De nomear De abrir isso Para outras pessoas Também Muito obrigada Império Otomano Eu acho que Sela bem Contribui bem Obrigada Isso Isso para mim Foi fundamental Só para dizer Que quem está fora Também sente Porque realmente Quando o novo Entrou Eu despertei E quando você Falou do império Otomano Eu fiquei Eu fiquei Alinhada Sabe Então Vamos deixar que isso tudo Reverbere Gabriela Gabriela Eu gostaria de agradecer A oportunidade De entrar também Como representante E que eu fiquei Me senti muito agradecida Por sentir A travessia Eu vi Agora que são 40% 40.4% Cristãos Lá no Líbano E daí 54% Muçulmanos 40.4% Cristãos E daí o resto Dividido É Só que a gente Tem que Eu não sei onde você Está olhando Essa referência Só que 27 Estou vendo 27 islamismo Chiita E 27 sunita Então cristão Que é cristão mesmo A maioria Sim Mas não é só isso A gente tem uma questão Da diáspora Porque a diáspora Vota também E é cristã Não sei Não sei Diáspora de todos os tipos Em todos os lugares No Brasil Com certeza A maioria A gente não tem Muitos muçulmanos No Brasil Mas Tem mais Tem mais cristão Mas Eu não tenho Essa resposta Cabe dentro do mistério Fica dentro do mistério É Querida Mas Gabi Fabi Vocês Ó Fiquei muito feliz Florinha Uma bela inspiração Ah Florinha Que saudade Florinha Obrigada Eu agradeço muito Emocionada Eu estou feliz Que eu não chorei muito Hoje Que eu me emociono Mas eu vesti A capa Da consteladora Constelador Tem emoção Mas precisa estar A serviço Mais do que tudo Enfim Muitas saudades Eliane também Está aqui com a gente Eu não tinha Tido a Eliane Talvez você estivesse No campo Agora que eu vi Que está com muita luz Então você está Muito iluminada A Elie está de deusa É Ah é verdade Está só Só abençoando A Egrégora Então está bom Queridos Até a próxima Quem sabe Constelando Nova York Quem sabe Constelando o Império Otomano Como um todo Vamos ver O que o futuro trará Sim Obrigada gente Muito obrigada Gratidão É sempre maravilhoso Estar com vocês Obrigada E beijo Obrigada